Aê, 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 fez jeito não, hein? Só mandei lá o atualizado, na frente de todo mundo Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá aqui no pariu, esse é o mim, moleque doido A máquina de sucesso, se não tiver, acredito, não paga pra favela Vai pagar, fala lá Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá aqui no pariu, esse é o mim, moleque doido A máquina de sucesso, se não tiver, acredito, não paga pra ver Vai pagar, fala lá Agora é cachorro safado, agora eu não presto, vou voltar a comentar Mandela, mandela, 24 por 48 é só ritmada pro bailão